Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Jogos gratuitos por tempo limitado aí no Xbox pra vocês aproveitarem agora e durante aí o final de semana, né? Já começando hoje. E também jogos aí na PS Store, tanto jogos no Playstation 4 e Playstation 5 até 90% no desconto e até R$ 20,00. Então o vídeo tá bem legal e antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá! E galera, se você não aproveitou, aproveite aí o Kit Gamer da Playstation por apenas R$ 0,03. Você pode ganhar esse Kit Insano ou R$ 6.000 no Pix. E ainda tem vários bilhetes premiados, R$ 500. Mas achou aí, bilhete premiado, você ganha na hora. Aproveite aí apenas R$ 0,03 pela cota promocional. Como eu falei, primeiro link na descrição. E seguem lá no Instagram, toda hora eu tô postando novidades, né? Seguem lá, BrunoOficialBH, o canal Jogando Agora, beleza? E galera, mostrando aqui primeiramente no Xbox, né? Por que eu tô mostrando primeiramente jogos gratuitos no Xbox? Porque, infelizmente, hoje não temos jogos gratuitos no Playstation, né? Quase aí direto, tem jogo gratuito, né? Principalmente quando sai aí no evento Free Pay Days no Xbox, também costuma sair um ou outro ali no Playstation. Então esses quatro jogos, infelizmente, não tá no Playstation, né? Nem no Playstation 4, nem no Playstation 5. Mas você tem Xbox, pode aproveitar aí pra jogar o Naruto Boruto Shinobi Strike, o Kindle.com, o Hell Let's Lose, um jogo muito bom. Todos esses jogos aqui são bem bacanas, esses aqui eu conheço. Mas esse aqui eu não conheço, mas parece um jogo bacana também, o Giga Bass. Então esses quatro jogos aí, se você tem Xbox, aproveite aí. Já começando hoje, foi liberado ontem esses quatro jogos. Já começando hoje pra você jogar, aproveitar de hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão e domingão aí pra jogar tranquilamente. Deixando bem claro, não é pra sempre, é por tempo limitado. Então é um evento Free Pay Days aí toda semana, né? E liberando jogos aí pra todos que tem Xbox poder aproveitar. Agora falando aqui da nova promoção na PS Store, tanto jogos no Playstation 4, Playstation 5, jogos indies. Então eu vou separei aqui, jogos... Tem jogo aí com 90% e também até 20 reais. Primeiro, o InBold, 10,49, 90% desconto. Inside, jogo bem bacana também, 18,12 centavos, 75%. O Runny, 14,92, com a Plus, vai sair mais baratinho se você tiver a Plus, né? Vai sair 9,94 somente. O Dimensions, 19,90, 80% ainda desconto. Vale a pena também. É o melhor preço desse jogo. Esse aqui, o Ghost Giant, 12,45, outra aqui com 90%. O Among Us, pra quem queria jogar Among Us aí, não tem a Plus, né? Porque esse jogo tá adicionado ali na Plus Extra, 14,70 centavos, com 40%. Outlast 2, 14,95, outra aqui com 90%. Também o jogo tá incluído ali na Plus, se você não tiver, tá aqui a promoção bem bacana. O Broforce, Broforce, 15,98, 80%. E o Observer, 35,90. Mas aí, entra aí dentro da promoção, se você tiver a Plus, mais 10% no desconto. E aí, a 17,95. Então, nessa nova promoção, não tem tanta coisa assim, mas eu sei que vocês gostam, né? De economia, então, mostrando aqui jogos até 20 reais. E tem alguns jogos aí também com 90%, que vale a pena vocês aproveitarem. Tem jogo aí, realmente, com os melhores preços. E fique ligado que amanhã vou mostrar aqui os 10 melhores jogos. E pra vocês aproveitarem, ou menos, né? Vou até procurar jogos aqui. Qualquer coisa, eu trago menos jogos e falo deles. Mostrando também a gameplay e tudo mais. Eu sei que vocês gostam. O feedback aí do primeiro vídeo, vocês gostaram, beleza? E se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!